Um gravíssimo acidente na BR-259, no distrito de Ascioli, em João Neiva, no Espírito Santo, deixou uma pessoa morta. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 21 da rodovia, no início da manhã desta quarta-feira, 24 de agosto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma colisão envolveu um Fiat Palio Yuken e uma caminhonete Toyota Hilux. O motorista do Palio, identificado como Isaías Alves de Oliveira, de 63 anos, morreu no local do acidente. Uma câmera instalada dentro da caminhonete mostra o exato momento da colisão. A caminhonete era ocupada por um casal. O motorista não sofreu ferimentos e a mulher dele, que estava no banco do carona, fraturou a clavícula. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital. O corpo do motorista Isaías foi encaminhado para o serviço médico legal de Linhares. O corpo do motorista Isaías foi encaminhado para o serviço médico legal de Linhares. Acompsa do motorista Soja Boa Amazing. Acompsa do motorista Donovanverageeste Terraga muçompetrença real de Linhares. Acompasraporte сос centralmente com quedao ao serviço technique real de Linhares. Acompsa do motorista War mesh. Minhares as barriga tratada, froniais tratada de operandês��as ao hornoero da Lagos da Acompsa do motorista das aeronaves Nossa Spreadyada gela até naenanla. Obrigado.